Galera, agora vamos para uma questão de reações inorgânicas que tem um grau de exigência, um nível de exigência um pouquinho maior, porque aqui o ideal é que você soubesse a tabela de solubilidade dos sais. Inclusive aqui no canal eu coloco uma música para você aprender essa tabela de solubilidade, uma forma lúdica que ajuda pra caramba, que aí você não perderia tempo nessa questão. Então, bora trabalhar que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Não esquece, se não está inscrito, se inscreve. Se você gostou, bota o seu curtir, porque ajuda o algoritmo. Eu sei que isso é chato, mas é importante que a gente diga. Então, perde tempo não, coloca logo. Bora! O cátion, BA2+, pode apresentar toxicidade aos humanos dependendo da sua concentração e da sua forma química. Por exemplo, BASO4 é pouco tóxico, sendo usado como contraste radiológico por ser insolúvel em solução aquosa. Percebam que ele acabou de dizer que essa substância é insolúvel. Então, BASO4 é insolúvel na água. Ele deu essa dica. Enquanto o BACO3 e o BANO3 são muito tóxicos, pois liberam BA2+, no organismo. Em um laboratório, foram feitos dois testes de solubilidade para identificar o conteúdo dos três frascos não rotulados, que poderiam ser BANO3, BACO3 ou BASO4. Os resultados dos dois testes estão apresentados a seguir. Gente, qual é a primeira informação que está muito clara? Ele diz no texto que o BASO4 é insolúvel em água. Isso ele disse para a gente. Então, quando o cara diz, ó, colocou água, você vê que o 1 é insolúvel, o 2 é insolúvel, agora o 3 é solúvel. Conclusão, 1 e 2, um deles dois tem que ser o BASO4, porque o BASO4 é insolúvel. A gente sabe que o 3 aqui, ele é solúvel, mas não houve liberação de gás. Beleza. Então, o 3 aqui, por enquanto, a gente imagina que possa ser o BACO3 e possa ser o BANO3, 2. Onde é que quem sabia a tabela de solubilidade já saía na frente? Agora. Porque quem sabe a tabela de solubilidade sabe. Os nitratos e os nitritos são solúveis. Alcalinos e amônio também são. Então, se os nitratos e os nitritos são solúveis, o NO3 é o nitrato. Então, o único solúvel é ele. Então, eu posso dizer que o 3 é o BANO3. Fica a dúvida quem é o 1 e quem é o 2. Aí, para isso, ele vai lá e coloca HCl diluído. Ele diz que o 1 é insolúvel e não libera gás. Que o 2 é solúvel e libera gás. E que o 3 é solúvel, mas não libera gás. Quer dizer, só o 2 libera gás. Gente, lembrem que o CO3, o carbonato, é a cara do CO2. Quando você vê o CO3 em algum composto, ele está dizendo, ah, libera gás. Picho, provavelmente é ele. Mas, Michel, como é que isso acontece? Vamos relembrar aqui, se você pegar o BACO3 e colocar em contato com o HCl, que é o que ele falou bem aí, vamos calcular os nox. O bário, ele é mais 2, família 2. Então, o CO3 aqui é menos 2. O hidrogênio é mais 1 e o cloro é menos 1. O hidrogênio vai para o lugar do bário e o bário vai para o lugar do hidrogênio. Quando a gente faz essa troca, aqui vai ficar BA2 mais se junta com o Cl menos. E o H mais se junta com o CO3 2 menos. Foi isso que aconteceu. O 2 do bário vem para cá e 1 do cloro para cá. Esse 1 vem para cá e esse 2 para cá. Gente, aqui daria BACl2. E aqui, ó, vai dar o H2CO3. Aquela famosa história, o H2CO3, ele se decompõe. E ao se decompor, ele vai dar origem a H2O mais CO2. Ó o gás sendo liberado. Então, quem é que libera gás quando reage com o HCl? Quem libera gás é o BACO3. Até, ó, aquela história, a gente estuda, estuda, estuda e às vezes a gente não entende por que aquilo é tão importante. Vamos lembrar que quando você fala fenômeno da chuva ácida, aí eu disse, calcário, o mármore, ele se dissolve na presença de um ácido. Gente, o calcário é o CaCO3. Quando tem a chuva ácida, ó, H2SO4. Hidrogênio se junta com o CO3 e vai formar o H2CO3. Chuva ácida, na estátua de mármore, libera o CO2. Então, vejam como é uma coletânea de coisas para que a gente consiga acertar as questões com segurança e de forma rápida. Então, aqui, se nós voltarmos, ó, quem é a substância que reage com o HCl e ocorre liberação de gás? A gente acabou de ver que esse aqui é o BACO3. A gente sabe que o único que é solúvel na água, porque todos os nitratos são solúveis, é o BANO3,2. E o insolúvel na água aqui seria o BASO4. Mesmo se eu não soubesse a tabela, essa história de que os nitratos são solúveis, eu conseguiria fazer se eu soubesse a reação com o ácido clorídrico. Porque o único que reage com o ácido clorídrico é o BACO3, que vai liberar o CO2. Então, eu diria que o 2 é o BACO3. O insolúvel em água, que ele diz no enunciado, teria que ser o BASO4. E o solúvel sobraria o nitrato de bário. Então, de uma maneira ou de outra, daria para a gente arranjar aqui do nosso jeito, né? Nem que fosse dando uma coxa ambrada e daria para a gente resolver isso daí, ó. Beijo imenso. Contem comigo nessas resoluções e, claro, nas dúvidas que vocês tiverem. Coloquem aqui para mim se você achou que foi mais fácil, se foi mais difícil, qual é a tua opinião para que eu possa tentar te ajudar um pouco mais, ó. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.